Por um lado, a situação econômica nos primeiros governos Lula, em especial no primeiro governo Lula, era muito mais grave, inclusive constrangimentos externos, você lembrou bem a dívida externa. Lula foi eleito num período de crise cambial, inclusive. Então, a margem de manobra era muito menor. Por outro lado, o Lula representava uma novidade e uma esperança e não havia ameaça da outra direita. Então, não havia no espectro político, digamos assim, nada de novo que fosse além do Lula. O espectro político estava dividido entre o Lula, que representava uma mudança frágil, uma reforma fraca, como disse o André Singer, e as elites de sempre, que representavam algo mais antigo, menos capaz de atrair. E agora, como você disse também, no Brasil e em todo o mundo, existe o espectro de uma força política que representa, que é extrema-direita, que representa algo novo e algo ameaçador, porque cresce. E você estava se referindo às bandeiras. Eu tenho a impressão que, numa situação como a gente vive, que é uma situação de reorganização muito grande do mundo da produção, reestruturação das próprias relações capitalistas, surgimento de uma classe rentista que captura recursos do conjunto da sociedade, os serviços públicos são uma saída. você garantir um SUS de excelência, você transformar a educação pública, você transformar a habitação, você melhorar o transporte das metrópoles e entre as cidades, você superar a situação em que a maioria das pessoas em São Paulo, por exemplo, passam pelo menos quatro horas por dia. Isso, além de melhorar a vida das pessoas, gera muito posto de trabalho. Posto de trabalho de todo tipo, desde o peão até o técnico ambiental, o engenheiro, o administrador. O que que te parece que impede? Concordo contigo, não é um problema brasileiro, é um problema internacional. Meu palpite é que tem muitos problemas no governo Lula, mas o governo Lula também tem muitos limites. Nós precisamos construir uma tática de pressionar o governo Lula que não exige já dele resolver todos os problemas nacionais, porque o Estado brasileiro está muito enfraquecido, e eu acho que o ponto central seria esse grande investimento público, que está bloqueado pelo teto do Haddad. Está bloqueado pelo teto e também eu acho que tem outros obstáculos, Antônio. Eu acho que nem os apoiadores do Lula e nem os críticos dele costumam escutá-lo com a atenção devida. Nesse discurso, por exemplo, que abriu a reunião ministerial, Antônio, a gente até chamou a atenção que a primeira coisa que o Lula fala, observando ali que a gestão anterior foi praticamente um abandono do Estado, ele diz, olha, a gente precisa que os ministérios estão pedindo para a gente abrir concursos. Esse abrir concurso significa o quê? Ele está dizendo, eu quero reestruturar o Estado, eu quero fortalecer o Estado. Então é para isso que o Lula está apontando. E também ele já chamou mais de uma vez as pessoas a participarem. O Gabriel Brito estava lembrando aqui outro dia que o Lula mesmo falou, olha, vocês precisam me criticar, vocês precisam me criticar. E tem coisas, pontos, que às vezes você percebe que o Lula fala, que eu tenho certeza que ele espera uma reação. E essa reação não vem ou não vem da forma devida. Que a reação seria o quê? A reação seria uma mobilização, seria um engajamento, seria algo que pudesse ser feito fora do âmbito do governo. Porque nós não podemos ter também uma esquerda ou um campo progressista de uma forma geral que fique só a reboque da agenda do governo federal. Por exemplo, hoje a gente está aqui, hoje é dia 21 de março, Antônio. Quais são as projeções que nós temos das centrais sindicais, das entidades, dos movimentos populares, da sociedade civil em relação ao 1º de maio? Que apontamento nós temos? A gente tem hoje um cenário de transformação do mundo do trabalho que é muito sério, principalmente as transformações ocorrem no mundo todo, mas elas são mais sentidas nos países que já tem um mercado historicamente precarizado, mercado de trabalho que nem o Brasil. E a gente ainda não tem nenhum apontamento, nada, nenhuma bandeira que possa ser mais efetiva. E as centrais, os movimentos foram muito importantes no 1º governo Lula quando levaram, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo por meio de campanhas, por meio de marchas em Brasília. E aquilo só foi efetivado porque houve uma forte mobilização por parte da sociedade mesmo. Uma política de valorização do salário mínimo. Agora hoje, a gente tem vários países discutindo redução de jornada. Por que não discutir a redução de jornada aqui no Brasil? A gente não conseguiu nem ter aquilo que a CUT defendeu durante muito tempo, ali na década de 90, nos anos 2000, que é a jornada de 40 horas semanais. E tem países, já falando de 35, de 36 experiências, inclusive com o uso da inteligência artificial, no caso o uso do bem, digamos assim, para poder reduzir rotinas e tarefas cotidianas que se traduzem numa jornada semanal de 4 dias. Isso tem sido efetivado. Por que a gente não pega isso como bandeira? Por que não existem outras bandeiras, Antônio, relativas ao mundo de trabalho que consigam tirar quase esse vaticínio de que nós vamos ser precarizados empreendedores, entre aspas, e ponto? Acho que tem, assim, a sociedade tem também a obrigação de discutir alternativas. Não pode ser só aquilo que o governo vai pautar. A esquerda tem esse dever. A esquerda, as entidades, as figuras públicas, políticos, deputados, pessoas que estão fora desse âmbito para poder, inclusive, a gente saber o que cobrar. Porque senão chega uma certa altura que você não sabe, eu vou cobrar, mas você vai cobrar o quê? O que você quer exatamente? Se a gente ficar só reativo, é muito ruim. A extrema-direita sabe muito bem o que ela quer. Ela tem os seus pontos centrais, ela sabe muito bem o que ela quer. É necessário que a esquerda também discuta aquilo que ela ameja.